E aí pessoal, o Sr. Solano aqui, cara, e hoje eu estou trazendo a review dessa figura aqui, que eu acho que pra mim é a top 1 dessa coleção até agora, cara, ganhou do Major Blood, Major Blood pra mim era o número 1, a figura mais legal dessa coleção, mas chegou aqui o Outback, cara, essa figura tá sensacional, tava muito ansioso pra pegar essa figura, tá, e ela chegou aí oficialmente no Brasil, tá, junto com o Viper, Cobra Viper, Python Patrol, né, então a Hasbro, pelo jeito, ela tá tentando trazer, né, essas figuras, os exclusivos do Target, porque essa figura aqui é exclusivo do Target, né, tá, eu consegui achar num preço muito bom, acho que eu peguei R$260 essa figura, tá, não tá, aí, tipo assim, não achei mais esse valor, mas ainda tá num valor não tão absurdo ainda, tem que dar uma caçada aí, tá, porque as lojas estão trazendo um gato pingado, assim, sabe, mas, cara, essa figura aqui, ela, o Outback, originalmente, quando ele foi lançado lá na linha Vintage, ele tinha uma, ele era ruivo e tinha uma camiseta branca, assim, uma calça verde, né, e a camiseta, camiseta branca dele era escrito Survival e tudo mais, só que essa versão aqui, que é a versão Tiger Force, ela é uma figura que ela foi lançada exclusivamente na Europa, em uma linha da Europa lá, que chamava Action Force, sabe, tipo, igual o Brasil fez, né, comprou os direitos de produzir G.I. Joe aqui no Brasil, mas botou o comando em ação, aí na Europa lá eles fizeram, né, Action Force em vez de G.I. Joe, e eles lançaram essa versão do Outback lá, exclusivamente lá, né, e a Hasbro resolveu trazer aqui esse visual dele, que é muito legal, né, ele, ele tá velhão, assim, já experiente e tal, mas a Hasbro já mostrou que vai lançar a versão clássica dele, tá, com a camiseta branca e tudo mais, escrito Survival, só que acho que vai ser no Cardback, tá, na cartela clássica retrô lá, se eu não me engano, tá. Mas falando sobre o personagem aqui, o Outback, ele é especialista em sobreviver na selva, né, ele nasceu no Wyoming lá e tudo mais, e ele é um personagem que ele prefere não usar equipamentos modernos pra sobreviver na selva, né, ele não gosta de GPS, ele não usa celular, nem nada, ele é um cara que ele gosta de sobreviver na raça, né, no meio da selva, então ele tem muita experiência nisso mesmo, né. Então vamos dar uma olhada aqui na embalagenzinha, olha só que legal, a arte dele, mais ou menos, não é a melhor arte que eu já vi não dessa coleção, tá, não tá ruim, mas também não tá assim muito legal, não. A arte do Major Blood ainda pra mim é a melhor de todas lá do artista Karl Kopinski, né, mas essa figura aqui, ele tá muito legal, ele vem muito acessório, né, cara, acessório de sobrevivência mesmo, uma pá aqui, faca e tudo mais, né, então tá aqui o símbolo Tiger Force, né, olha só que legal, e aqui as skills dele, que não tem como eu ler porque não tem no site da Hasbro ainda, tá, sobre o Outback, e aqui uma imagem aí dessa linha, né, Tiger Force, Python Patrol, eles estão usando essa imagem de fundo, tá, como eu falei, ó, o adesivo nacional, de distribuição nacional, vem até com o nome do protótipo ainda, figura de I. Joe Classified Series Team Figure Lunar, gente, os caras nem sequer mudaram pro nome ainda atualizado, né, vai saber, né, então tá aí, vamos tirar ele da embalagem aqui. Bom, pessoal, então terminei de tirar a figura aqui da embalagem, né, o que que ele vem de acessório aqui? Vem com a sua metralhadora, uma pistola, pente de munição da metralhadora, uma pá, uma lanterna, uma faca, e a mochila dele aí de viagem de sobrevivência, né, então esses são os acessórios que vêm aí na figura, tá. Então vamos dar uma olhada aqui na figura de perto, cara, olha só como que tá sensacional essa figura, olha o rosto dele, cara, que expressivo, tá muito legal, ele tá dando meio que um sorrisinho assim, né, caramba, mano, isso aqui tá sensacional, é a melhor figura dessa coleção até agora, sem sombra de dúvidas, cara. Aí ele usa uma camiseta aqui, né, com o símbolo dos Tiger Force, né, com esse tigre aí, olha só que maneiro, a calça aí também camuflada, né, a bota dele, olha só que legal, os coldres aqui, muito legal, mano, nossa, que figura da hora, mano, muito legal mesmo. E o que que ele vem de articulação aqui, né, articulação na cabeça, vai um pouco pra cima, um pouco pra baixo, gira pros lados, articulação no braço aqui, né, o braço levanta, gira ali no começo do bíceps, articulação dupla no cotovelo, articulação no pulso aqui, né, esse pulso aqui, ele gira de lado, tá, aí ele tem aquela articulação ali dentro, ali de borboleta ali, né, articulação aqui no torso, tem uma travinha aqui, tá, nesse torso, aí ele gira aqui também, a cintura, articulação na perna, vai pra trás, pra frente, abre pro lado, articulação dupla no cotovelo, aí ele gira aqui no começo da coxa também, né, gira aqui no meio da canela, na bota, e articulação no pezinho aqui, articulações padrão aí, dessa coleção, né, muito legal mesmo. Bom, pessoal, então trouxe aqui uma primeira configuração, em que ele tá segurando aí a pistola, e a faca, né, e os outros acessórios eu coloquei ali, equipados nele, então olha só que maneiro, né, dá pra você colocar aqui a pá na mochila, e a arma também, né, a arma acaba pegando aqui um pouco no braço dele, tá, mas dá pra colocar ali, fica de boa, tá aí, ó, muito maneiro, né, e aí tô trazendo aí ele com os acessórios aí, né, de sobrevivência, né, a pá e a lanterna, ó, então fica bem legal também, né, e por último trouxe aí como se ele tivesse, né, colocando pente de munição aí na arma, né, olha só que maneiro, cara, que figura sensacional, cara, muito legal mesmo. Bom, pessoal, então tá isso, foi mais um review aqui dessa, dessa figura sensacional, recomendo demais, cara, pra quem tá fazendo essa coleção de IDO Classified Series aí, cara, é obrigatório você ter esse, esse Outback, cara, ele tá sensacional, figura tá, muito bonita mesmo, pra mim é a figura mais legal que eu já vi na coleção até agora, que já foi lançado, né, vamos ver o que que vai vir aí mais pra frente, mas tá sensacional, cara, eu adorei, né, eu pretendo pegar a versão clássica dele, Survival lá, se, se, se eu conseguir, eu vou trazer ela também, né, a versão que vai sair na cartela clássica e tal, mas pra mim isso aqui, sem sombra de dúvida, é a melhor figura da coleção até agora, cara, recomendo demais mesmo, tá, se você curtiu então, deixa um like aí, tá, que ajuda o canal aqui bastante, e se inscreve no canal aí, assina o sininho pra receber vídeos, notificações de novos vídeos, beleza? Então é isso aí, falou! Tchau!